Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para podermos conversar um pouquinho sobre a disciplina de SIG, Sistema de Informação Gerencial. Eu espero que vocês estejam bem, estejam à vontade, estejam realmente gostando das nossas aulas e também estejam inserindo algo no cotidiano de vocês. Nessa videoaula de hoje, nós iremos dar continuidade à nossa disciplina que tem como tema Sistema de Informação Gerencial, já que na aula passada nós entendemos um pouquinho as suas variações, compreendemos um pouquinho também sobre os avanços que a SIG, a informação teve em nosso meio. Vamos adiante aí. Existem muitas definições do SIG para nossos propósitos, definimos como método formal de tornar disponíveis para a administração oportunamente as informações precisas, necessárias para facilitar o processo de tomada de decisão e para dar condições para que as funções de planejamento, controles e operacionais da organização ser executado é fisicamente. Pessoal, quando nós falamos em executar algo, quando falamos em executar alguma coisa, nós falamos em executar de forma correta, certo? Nenhum de nós planejamos executar uma determinada tarefa de forma errada. Acontecem os imprevistos, ok? Esses imprevistos que acontecem é que vão distorcer um pouquinho o objetivo final do nosso planejamento. Agora, quando eu digo que o Sistema de Informação Gerencial, eles nos dá suporte para que nós possamos realmente errar, não errar, melhor dizendo, ele veio para isso. Por exemplo, igual eu citei na videoaula passada, se eu faço a compra de um produto, coloco na minha empresa, eu vou cadastrar esse produto, certo? No ato do cadastro desse produto, o que é que acontece? Ele vai estar lá cadastrado. Quando eu for vendendo, ele vai estar dando baixo. Pessoal, isso nós chamamos de Sistema de Informação Gerencial. Ele vai ajudar as pessoas, vai colaborar. Não é que a máquina veio para tomar a vaga do ser humano, da pessoa física, mas ela veio para auxiliar, certo? Veio para auxiliar. Então, eu preciso emitir a nota fiscal. Ao invés de eu ir ao setor, para poder fazer essa emissão, eu posso fazer em casa mesmo, através de um banco de dados, através de um sistema de informação. Então, ou seja, volto a dizer, o administrador que não, que não executa, que não procura compreender, que não procura compreender a era digital, ele acaba ficando para trás, certo? Acaba ficando para trás. E é o que vemos hoje. Por exemplo, nesse pós-pandemia que nós estamos vivendo, a era digital salvou muitos empreendimentos em nosso Brasil, em nosso mundo. O Sistema de Informação salvou. Eu tive que aprender, eu tive que me reciclar para que eu pudesse estar vendendo o meu produto. E isso eu fiz através da era digital, através do Sistema de Informação. O Sistema fornece informações sobre o passado, o presente e o futuro projetado sobre efeitos relevantes dentro e fora da organização. Só com o advento dos computadores, com sua capacidade de processar e condensar a quantidade de dados, o projeto do Sistema de Informação Gerencial se tornou um processo formal e um campo de estudo. Então, ou seja, quando entendeu-se que haveria necessidade de criar um sistema de informação, procuraram-se entender o porquê que esse sistema de informação traria benefício para a empresa. Após esse entendimento, colocou-se em prática. Eu tenho que criar, eu tenho que colocar em prática, certo? Esse SIG, esse Sistema de Informação Gerencial, para que ele possa colaborar com os administradores, para que ele possa colaborar com os meus colaboradores da empresa. Então, isso ajuda muito, ajuda muito mesmo hoje. A tentativa de usar com eficaz os computadores levou à identificação e ao estudo do sistema de informação e ao planejamento, à implementação e à revisão de novos sistemas. Ou seja, com a utilização do computador, viu-se a necessidade de inovar, viu-se a necessidade de criar algo novo. Ou seja, não ficar naquela mesmice, não ficar naquela de anotar nome de comprador no caderno, não naquela de anotar nome de comprador em uma ficha. Detalhe, pessoal, claro que nós não podemos descartar a hipótese de ter algo físico. Não podemos descartar. Ela é ainda essencial. Então, eu tenho o meu sistema, certo? Eu tenho o meu sistema, mas eu também tenho que ter algo físico. Ah, professor, mas isso duplica o trabalho. Não, facilita. O sistema, ele dá problema? Sim. Dá problema? Sim. Só que é difícil. Difícil, muito difícil, dá problema. Mas se ele deu problema e eu tenho algo físico para poder mostrar para as pessoas, para poder colaborar na minha empresa, então eu não tenho preocupação nenhuma. Porque o sistema vai avançar o meu método de venda e o físico vai estar ali de reserva para caso algo abstrato, no caso o programa, venha a falhar. Os seguintes benefícios para a empresa. Olha aqui. Vamos aprender agora os benefícios. Interessante. Foquem bem nesse slide. Redução dos custos de operações. Melhoria no acesso às informações. Propiciando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço. Melhoria de produtividade, tanto setorial quanto global. Melhoria nos serviços realizados e oferecidos. Melhoria na tomada de decisões, por meio de fornecimento de informações mais rápidas e precisas. Então, se a gente... Ah, tem mais aqui. Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informações. Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos, a partir das constantes mutações nos fatores ambientais. Otimização na prestação dos serviços aos clientes. Melhoria a interação com os seus fornecedores. Aumento do nível de motivação das pessoas envolvidas. Pronto. A gente viu aqui várias melhorias com relação a ter um sistema de informação na minha empresa. E uma delas que eu quero falar com vocês é a questão, o alto nível de motivação das pessoas. Quando eu tenho um sistema para poder eu trabalhar, querendo ou não, mas é uma maneira de motivação. É uma maneira de motivar. É uma maneira de incentivar as pessoas a querem trabalhar mais e melhor. E de maneira diferenciada. Imagina, tem duas empresas. Uma empresa que trabalha com o sistema de informação e uma empresa que não trabalha com o sistema de informação. O cliente chega até ela e pergunta se tem o calçado X número 34. Aí, quem tem o sistema de informação, vai no banco de dados, vai no computador e lá coloca a referência. E vê que não tem o produto. Quem não tem o sistema, vai lá no almoxarifado, vai lá no depósito, verificar se tem. Aí ele vai procurar sapato por sapato, sapato por sapato. O que acontece? O cliente se cansa, certo? A empresa fica com a imagem negativa e eu acabo perdendo a minha venda. E quem tem o sistema de informação, em questão de minutos, já consegue averiguar. Já consegue averiguar. Já consegue detectar se realmente na empresa tem ou não tem aquele produto X. Certo? Então, ou seja, o sistema de informação melhora a qualidade de venda das empresas. Certo? Então, Ns e Ns e Ns fatores. Certo? O meu muito obrigado a todos. Espero que tenha compreendido a questão da finalidade do SIG. Tá bom? E retornamos na próxima videoaula. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto